O que falta para melhorar a vida e o futuro dos jovens? Essa é a pergunta que abre a edição de hoje do Paraná TV e quem responde são eles. Eu acho que tem que investir mais na educação, porque eu acho que o jovem com um bom conhecimento, através do conhecimento ele vai conseguir trazer para a sociedade coisas melhores, porque é o jovem que é o futuro da humanidade. Investir mais em livros, em laboratórios de informática público, porque tem muitos alunos que não tem condições de fazer uma pesquisa na internet em casa, porque não tem nem computador e nem internet. O esporte está muito fraco, quem vive nesse meio sente a falta que faz um apoio, um incentivo maior nessa área. É ginásio de esportes, que nem tem o parque ambiental lá, mas não está em condições. A gente vai jogar lá, eu sempre vou jogar basquete lá. Não dá para ficar lá, não dá porque tem drogados lá, estão usando droga lá, então não dá para ficar. É a resolução de qualquer problema da educação, saúde, violência. É o jovem ser bem instruído, primeiramente desde o primário, assim, desde as primeiras séries, até o ensino médio para sair um profissional de qualidade para uma universidade, e saber exercer a sua cidadania como deve ser exercida. É terrível saber que eu tenho uma oportunidade, mas tem jovens que não têm a mesma oportunidade que eu. E aqui no estúdio a gente recebe a Isadora Zoni, que tem 17 anos, e vai representar Ponta Grossa e região na Conferência Nacional da Juventude em Brasília, no começo de dezembro. Seja bem-vinda, Isadora. Obrigada. Essa sua participação pode ajudar a atender essas reivindicações dos jovens que a gente acabou de ver? Eu acho assim, é bem importante a gente frisar que essa oportunidade que eu estou tendo de participar em Brasília, essa oportunidade que outros jovens estão tendo aqui no estado do Paraná, é justamente para isso. É para representar os interesses de todo mundo, de toda a juventude. Eu represento, não os meus interesses, eu represento os interesses do jovem que falou ali, que está precisando de quadra de esporte, do jovem que falou que precisa de laboratório de informática. E é nessa intenção, é nesse espírito de fazer a mudança para todo mundo, para toda a juventude, que a gente vai para Brasília. Além dessas necessidades, o que mais vocês identificaram aí nessa conferência que já aconteceu? O conselho que está começando aqui no município, o que vocês já identificaram? O que há de necessidade para os jovens aqui de Ponta Grossa? Então, a gente percebeu assim, a educação sempre foi falado e continua sendo falado porque é fundamental, é elemento base para toda e qualquer atividade e atitude do jovem, é a educação. E assim, a gente percebe que não só a educação dos alunos, mas a educação dos professores. Porque o professor, ele precisa de uma base, ele precisa de um preparo mesmo para conseguir lidar com situações que a gente, no mundo moderno, nesse mundo contemporâneo, a gente acaba encontrando. A gente encontra diversidades, a gente encontra classes e culturas diferentes que exigem um preparo e uma formação continuada dos próprios professores para lidar com as atitudes de sala de aula. Os jovens, eles estão mais exigentes também, eles querem professores mais bem formados, não na disciplina de matemática, história, geografia... É, o professor que saia da formação de professor e passe a ser educador. Mestre. Mestre, que guie os alunos e não só vá lá e despeje o conteúdo, que nem tem muitas escolas e muitas instituições que acabam esquecendo pela formação humana mesmo. E em que pé que está o Conselho Municipal da Juventude? Então, o nosso problema maior, com o próprio Conselho, é que a gente necessita de que a Prefeitura faça a primeira chamada, da primeira reunião. Esse Conselho é interessantíssimo, ele chama a participação dos jovens, é um Conselho de ampla participação, que foi instituído pela lei três instituições, mas no futuro vai poder participar jovens da sociedade civil que não estejam incluídos nessa legislação oficial. Ele é um Conselho, assim, que ele traz função de consulta e também o jovem tem uma oportunidade de estar ali mostrando uma janela para que o jovem mostre as suas necessidades. Um alto-falante, eu acho, para que cada um tenha a oportunidade de falar o que precisa. Então, a gente torce para que o Conselho seja formado e comece a ter atitude o mais breve possível. A gente torce pelo Estado chamar o Conselho, mas tudo bem. Tá certo. Obrigada, Isadora, pela sua participação.